Perímetro Urbano de Poções, pessoal. Deixa o visquinho aí, ó. Bom Jesus da Serra, Vitória da Conquista. Atenção, lombada. Olha, a afirmação. Eita, olha aí. Pegamos meio gelado ali. Viu, 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 viu. Não era pra ter frio. Porque se não guarda, não tem coisa, né? Rodoviária. Terminar o rodoviário aqui de Poções, pessoal. Tá aqui do lado. 65 quilômetros até a Vitória da Conquista. 65 caminhões pra ultrapassar ele também, né, Yuri? Atenção, lombada. Atenção, lombada. Esse é o combustível aí, pessoal. Gasolina R$ 5,99. Etonal R$ 4,99. S10, R$ 7 e R$ 16. Não tem preço a gasolina. Não tem preço a gasolina estranho, né? Etonal R$ 5,99. Etonal R$ 5,99. Etonal R$ 6,99. Tem que não pegar uns uma água, né? Não. Nós estamos com água com gás aqui, né? Essa se ainda estiver fria... É água com gás quente, ninguém merece Não dá pra beber não Isso aqui é BR-116 Pessoal, o fluxo aqui é intenso Atenção Roubada Roubada Avan Beleza pessoal Registro feito Vamos tocando aí 64 km até Feira de Santa Vitória da Conquista Feira de Santana tá pra trás aqui Já ficou bem pra trás Saiu lá perto inclusive Aqui eu pudei retornar aqui e voltar Dá pra arriscar Vamos lá pessoal Vão 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 Obrigado.